O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração Nós vamos sair, junto com os manos Dá uma de patrão, só nós tentação Notas de 100, dentro da carteira Vai ter do melhor, whisky e cerveja Estamos na pinta, usando Calvin Klein Pisantes da Adi, da Nike e muito mais Sempre juntos, amigos do peito Só na humildade e no respeito O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração Nós vamos sair, junto com os manos Dá uma de patrão, só nós tentação Notas de 100, dentro da carteira Vai ter do melhor, whisky e cerveja Estamos na pinta, usando Calvin Klein Pisantes da Adi, da Nike e muito mais Sempre juntos, amigos do peito Só na humildade e no respeito O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração O bagulho aqui tá muito doido Equipe potência, os que tá pra nós é pouco O poder é nosso, não dá pra discutir Equipe potência, explosão de coração Fiii